Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ah 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 Quem entra na cama? Vou logo devolvê-lo. Dê-o. Dê-o. Tem, meu filho de mim. É um abraço. Ah, foi. Olha pra gente lá. Olha só que o senhor vê ou fala. here, olha só que você trabalha com tê-me-la. Aqui na minha vida, eu deixei seu coração. Não dá não pôs de lá. Não é perdão para camarada. É só me dê que eu vou a arrumar. Eles não estão fazendo nada. Não tem nada de ver. Isso é isso. Para comer um pacifico, ele vai ficar com os bancos. Ele vai abrir o nosso bairro. Isso é isso. Ah! Você está comendo? Você não tem mais quebra! Você não tem mais quebra! Não tem mais quebra! Toca sua energia! o que você quer dizer de novo? Olá! Olá! Está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui! Eu sei que você tem aqui! é boa e da boa e for one for bobo e bojui a boa boa imoto tori que machu Da, da. Está、 eu muito mais Show Está, eu muito, é Eu espalho Está dá bem o da barra é um coba bem é um coba bem any any bank becoco galgo ou éma padrão de joelho do marie sério né de kemaca o né de kemaca olha roti é roti tombai babá foi inima nesej mamá no tisha a pastor e né de kemachimaka move que modada Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada que vá lá... Não tem nada! Apenas foz do que você fique na casa. Então é o que você vai lá! Então é um dia! Vá eu fico! Você está a alguém colher! Ah! Não tem nada... Você está com ele! Sim! Você está a alguém? muito bom E me deixa minha canção, e deixe meu pra vacation aqui. Ah é? E阿on o andando do dia e? Há e o que quere? Aná não quer gula de agora. O industry te 앞에 uma qual acontece. Trece agora. Assim agora. Ah é. Pastor, moreto rádio, e comece a falar. E vou conviver a minha canção. Ele tá comprando. copa de boda oralá por do eam eop e eu conheço a sérgio a desfam ou a body amy 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 poda ... É que eu sou eu que o senhor não aprende. Tomem... É que eu acho que o senhor não conhece. É que ele não conhece. É que ele não conhece. Ele não conhece. Eu não perdoe a menina o quê? Amém. Amém. Amém.